Hummm Ai 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 Beat do quiser Ai 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 Jovem bem Ai 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 Baby essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha Para desse bumbum Quisa dessa um play é o que você gemer Baby essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha para esse bumbum Quisa dessa um play é o que você gemer Abro, baby, telefone Desce, moto, avião Pra tu eu perco Ano, só nós dois No quarto é febreção Nesse mole eu boto a mão Cê me olha como tesão Vinho, whisky, skunk, balão Brilha mais que o próprio cordão Se você sentar Juro não vai se arrepender Se você se apaixonar Eu faço o mesmo por você Ei, vem você pra cá Ou deixa eu vou até você Pega o meu celular Quero contato com você Pega o meu celular Baby, telefone Desce, moto, avião Pra tu eu perco Ano, só nós dois no quarto é febreção Baby eu tô ligado Cê é complicado A resposta que segura que a tu tá do meu lado Deixa chateado Às vezes tonteado Quero um ar tempo contigo O mar tenho desenrolado Filho Cuido de muita coisa Inclusive da minha firma Também das tuas roupas E tuas vinhas de fibra Pode manter tua marra Quero ver minha mulher linda Bem mais que linda Tá amada Pegado o melhor Whisky pra normalizar a palavra Mas já falando muito Vamos dar uma namorada Contrasto do musuro Com a tua pele dourada Mabu, baby, telefone Deixa a mão do avião Pra tu eu perco Ano, só nós dois no quarto é febreção Baby, essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha, rebola esse bumbum Quiser dessa amplia é o que você gemer Baby, essas coisas que eu fiz foi pra tu Senta no meu colo enquanto eu conto o dinheiro Para de gracinha, rebola esse bumbum Quiser dessa amplia é o que você gemer Quiser dessa amplia é o que você gemer Quiser dessa amplia é o que você gemer Pra tatu, mabu, pr 262 Besher dessa amplia é o que você gemer Mãe...